O início das chuvas e o clima quente ideal para a reprodução do mosquito transmissor da dengue tem sido uma das grandes preocupações da Secretaria de Estado da Saúde no combate à doença no Piauí. A CESAP, através da Coordenação Estadual de Vigilância Ambiental, divulgou a lista dos municípios piauienses com maior incidência de dengue. Segundo os dados, houve uma redução de aproximadamente 60% no número de casos no Estado. Apesar disso, a vigilância e o controle dos vetores vem sendo intensificado pela CESAP. Nós estamos num momento de trégua com relação ao agente transmissor da dengue, ao vetor, na verdade, que é o mosquito. E essa trégua não foi à toa, foi graças a um trabalho intenso nosso aqui do Estado com os municípios, controlando o mosquito, controlando o vetor, que é o mosquito, e além disso aí, fazendo a vigilância epidemiológica dos casos. Entretanto, nós não podemos deixarmos de estar alerta para essa situação. Teresina segue entre as três cidades do Estado com o maior número de casos da doença. São 2.563. Em seguida, vem a cidade de Parnaíba, com 555 casos. E logo depois, o município de Bom Jesus, ao sul do Piauí, com 314 registros da dengue. Ainda segundo a Vigilância Ambiental, um dos casos de dengue com complicação seguido de morte, também foi registrado na capital. Nós tivemos um caso de febre hemorrágica da dengue em Parnaíba. Dengue com complicação nós tivemos em alguns municípios, e óbito a gente teve a 1 durante o ano.